Olá, alunos da Faculdade de Legale, eu sou o professor Francisco, sou advogado, tenho algumas pós-graduação também e hoje eu vim ministrar para vocês a aula de Tráfico de Influência, Corrupção Ativa e Exploração de Prestígio. Eu vou conversar com vocês sobre esses três assuntos, eu sou advogado e sou um advogado concurseiro, então eu estou já nessa pele já faz um tempo e o meu intuito aqui com vocês é fazer um bom caderno em relação a essas matérias que eu estou passando aqui para vocês, do Tráfico de Influência, Corrupção Ativa e Exploração de Prestígio. Eu sou especialista também em Direito Penal e Processo Penal, tenho mais, fora essa especialização, mas sete especializações também, mas eu atuo bastante também na advocacia, no direito criminal também, então eu vou tentar contribuir com vocês aqui um pouquinho com viés mais doutrinário e também trazer um pouquinho do conhecimento da prática que eu tenho tido aí ao decorrer desse tempo, mas eu me dedico bastante mesmo a concursos públicos. Então, tudo que eu vou falar, minhas aulas e eu sempre falo para os meus alunos que é sempre fazer um bom caderno, isso é o que vai nos garantir uma aprovação em um concurso e eu sempre falo para os meus alunos se dedicarem bastante e para alcançar os melhores cargos, quanto mais você estuda, mais você aprende, você estudando para concursos públicos também, você acaba ganhando bastante conhecimento e isso qualificando também melhor a sua advocacia. No finalzinho da aula posso falar um pouquinho mais sobre mim e te incentivar um pouquinho mais a você se estudar, mas já parabenizo você por estar se capacitando cada vez mais, se dedicando, cada vez que nós, quanto mais nós estudamos, nós percebemos que nós sabemos menos, cada vez, quanto mais eu estudo, mais eu tenho essa sensação que eu não sei nada, mas eu espero, o meu intuito aqui é que você faça um bom caderno em relação a essa matéria, trafos de influência, corrupção ativa e exploração de prestígio, para que você possa ir bem numa questão até mesmo dissertativa. Então eu vou começar falando sobre o artigo 332, fala sobre tráfico de influência. Eu vou passando os slides com você aqui, o meu intuito é que você leia a lei, eu espero que você esteja com uma lei aberta aí, e também com... Eu não sei se o seu vadimeco tem aquela lei e do lado tem uma parte em branca para você poder escrever, se o seu vadimeco não for assim. Normalmente esse é o vadimeco de concurseiro, né, que ele tem a lei e tem os comentários. Os meus vadimecos mesmo, ele é tudo rabiscado, puxado, cheio de comentários, os comentários, as observações que os professores fazem, e é o que eu vou fazer várias observações com vocês em relação a esse artigo. Um exemplo é esse artigo 332, tráfico de influência. Você lê ele, na lei, no Código Penal ele é bem seco, né, você pensa assim que você não consegue falar muito sobre aquele assunto, mas com o aprofundamento dele, dá para me falar 3, 4, 5 horas sobre esse mesmo assunto, sobre todos os seus dispositivos e tudo mais. Mas este é o intuito de hoje, né, falar sobre esses 3 assuntos, vou tentar correr um pouquinho para tentar esgotar esse assunto, para que você tenha um bom caderno em relação a essas 3 matérias. Sempre as minhas aulas é assim, eu passo o artigo, comento e falo para você escrever as palavras, o que eu vou ditar para você escrever aqui, fazer um bom caderno. Tá bom? Vamos lá? Tráfico de influência. Artigo 332 do Código Penal. Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outra vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Aqui lembrando que é crime contra a administração pública, né, e a pena de reclusão é de 2 a 5 anos e multa. O parágrafo único nos diz que a pena é aumentada da metade, se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada ao funcionário, né. Esse crime da administração pública, você, qualquer concurso, assim, a maioria, assim, 99% de um concurso que você for prestar vai cair, porque é crime contra a administração pública e você está entrando para a administração pública. Então, você precisa saber o que você não pode fazer. Já é uma precaução, né. Então, até concurso de ensino médio vai te cobrar isso. Até os concursos mais complexos que você possa imaginar, como da magistratura federal, da polícia federal, Ministério Público Federal, outros concursos que são, assim, tem uma visão de ser mais difícil e, realmente, você tem que se dedicar bastante a ele. Eu me dedico bastante à magistratura federal, já venho estudando bastante, inclusive, esta matéria, ela cai bastante na magistratura federal, mas ela é uma matéria que ela cai, que nem eu falei para vocês, que ela é uma matéria que ela cai em todos os concursos, desde ensino médio até a magistratura federal é cobrada essas matérias. Aqui, o valor protegido por ela, vou mudando os slides e vocês vão acompanhando. O mais importante de tudo, o que eu sempre falo para os meus alunos, eu sou professor também de direito constitucional e sou professor também de direito eleitoral. Então, eu ministro essas matérias também, tenho uma paixão muito grande pelo direito constitucional e pelo direito eleitoral. Eu já tive a oportunidade de ser assessor parlamentar aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, então, são matérias que eu tenho uma admiração muito grande por ela. Ministro essas aulas e ministro a aula de penal e processo penal também. Então, eu vou passando os slides, espero que você copie o máximo de informação que eu vou passar para você. Esse primeiro bloco, eu me dedico mais a passar algumas informações para você, para como vai ser a minha aula e como eu gostaria que você anotasse tudo o que eu estou falando. Por que é importante anotar? Porque você vai assistir a minha aula, depois você vai assistir a próxima e a próxima aula. Se você anotar pouco, isso já é provado cientificamente. Se você ficar dois, três, quatro meses sem ver aquela matéria, automaticamente você já começa a esquecer aqueles pontos principais. Você vai ter lá a lei seca, mas na lei seca é muito, muito raro. Você precisa ter um aprofundamento. Esse aprofundamento é que o professor pega na sua mão e te conduz um aprofundamento maior. Este é o intuito e este é o meu intuito. Eu, como aluno, que eu sou aluno, faço cursinho, então eu estou sempre me dedicando e sempre anotando todas as informações para que depois eu possa revisar tudo aquilo que eu anotei. Aula dada é aula estudada. Sempre esse mesmo foco. Desde a época do cursinho, eu já ouvia isso. Aula dada é aula estudada. Não adianta você assistir a minha aula, anotar pouquíssimas coisas que daqui a pouco você vai esquecer. E são matérias de extrema importância. Matérias que caem muitas vezes em uma dissertativa e você precisa discorrer sobre aquele assunto, mas você pode entender que aquela dissertação é algo complexo, mas se você tiver anotado no seu caderno, isso se torna para você uma coisa muito tranquila. Vemos alunos sendo aprovados nos maiores concursos com grande facilidade, porque eles tiveram bons professores que os conduziram a ter aquele resultado. Ninguém chega onde chega sozinho. Se ele teve um bom treinamento, teve uma boa direção para isso. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Anote o máximo de informação que você puder. Vai anotando. O que é menos importante aqui é você ficar me olhando, mas sim você me ouvir as coisas que eu vou estar falando e algumas informações que eu tenho aqui no meu caderno. No meu caderno que eu tenho aqui, que eu vou passar para vocês anotarem, são o que eu já tenho visto caído em prova inúmeras vezes e são coisas de essenciais, são tópicos essenciais sobre esta matéria, o que pode haver se ter cobrado para você. Mas eu vou parar de ficar falando um pouquinho, já vou entrar logo na matéria, já está terminando, está no meio do primeiro bloco e eu tenho ainda bastante coisa para falar com vocês. O valor protegido é a objetividade jurídica. Aqui protege-se a administração pública, isso que é mais importante. Você pode assistir a essa aula e ir dando pausa para você ir anotando essas informações. O valor protegido e a objetividade jurídica é proteger a administração pública no que toca o seu prestígio, o bom nome e a respeitabilidade. Denominava-se a figura penal na sua redação original. Aqui tem uma observação grande em relação ao tráfico de influência, porque na redação original, na lei 9.217,95, alterou de tráfico de influência e ampliou o alcance da figura típica, que inserce em outros verbos, que anteriormente era a única conduta típica, era obter, além de acrescentar ao tipo elementar, o ato praticado. Isso é o que foi acrescentado. O ato praticado por funcionário público, é o que está lá na lei, no primeiro slide que eu passei com você. E aumenta-se a pena mínima de um para dois anos de reclusão. Aqui tem uma grande crítica, que eu vou ainda discorrer com vocês sobre isso, em relação ao tráfico de influência e exploração de prestígio. Vai ser a terceira matéria que eu vou falar com vocês aqui. Por pressão popular, por pressão do povo, o legislador, a maior crítica doutrinária em relação a isso. Depois eu vou falar certinho, dando só uma pincelada em relação ao contexto fático geral, em relação ao tráfico de influência e exploração de prestígio. Teve essa alteração, se não me engano foi em 1995, que aumentou a pena mínima do tráfico de influência, dos crimes contra a administração pública. E antigamente eles eram um conjunto, tráfico de influência e exploração de prestígio. Os irmãos gêmeos, não univitelinos, separaram eles, o tráfico de influência e a exploração de prestígio. Aí, ao separar, a pena mínima do tráfico de influência foi para dois anos. E não fizeram a mesma coisa no exploração de prestígio. Crimes contra a administração da justiça. Não fizeram isso. É uma grande crítica doutrinária em relação a isso. E você entendendo isso, você já consegue até discorrer nenhuma dissertação em relação a este ponto. A diferença de tráfico de influência e exploração de prestígio. Pode vir uma pergunta assim, perguntando, qual a diferença entre tráfico de influência e exploração de prestígio? Você vai discorrer. Uma das maiores críticas doutrinárias é essa, que alterou o crime contra a administração pública e não alterou o crime contra a administração da justiça. Não foi alterado. Manteve-se a pena mínima lá. Eu ainda vou passar com vocês. Aqui, o tipo objetivo, que fala sobre... Ah, ainda preciso falar um relato histórico com vocês aqui, que o tráfico de influência, ele tem no direito romano, uma história para você acabar marcando, né? No direito romano, nos dizia que o tráfico de influência, tem até a historinha aqui, nos ensina que na Itália, na Idade Média, narrava que uma pessoa chamada Vetrúnio Turino, vangloriava-se de conhecer o imperador Alexandre, e ele falava que ele conseguia qualquer coisa desse imperador. Daí que era um mentira, porque ele não tinha nenhuma influência com ele. E daí que veio a ideia, quando fala assim, em tráfico de influência, venda de fumaça. Toda vez que se fala assim, venda de fumaça, se relaciona ao tráfico de influência. E desde lá do direito romano, por isso que é importante a gente estudar o direito romano. Muitos alunos desprezam essa matéria, mas nós aprendemos muitas coisas, porque hoje o nosso código penal, falarmos em tráfico de influência, vem lá do direito romano, da venda de fumaça. E a história do direito romano, nos diz que tinha lá, na Idade Média, um rapaz chamado Vetrúnio Turino, ele se vagloriava, que conhecia o seu imperador, e vendia e conseguia o que ele quisesse, por ele ser muito, ter esse contato próximo com ele. E o que aconteceu? O imperador Alexandre, sabendo disso, fez uma armadilha para ele, dizendo que, colocou uma pessoa para dizer que queria ter esse prestígio dele com o imperador. Ele caiu em uma cilada, falaram para ele que ele, o imperador fez meio que uma armadilha para ele, e ele veio a cair. E, resumindo tudo, ele foi amarrado em palhas e foi queimado, e aquela fumaça, por isso que vem assim, você gosta de vender fumaça, então você vai morrer pela venda da fumaça. E a fumaça foi queimando, e ele foi morrendo sufocado, e a história nos diz que, quando ele ia morrer, ele gritava, carrasco, 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 e ele morreu assim, pela própria fumaça, que ele dizia vender essa fumaça. Esse é um breve relato histórico, porque toda vez que você ouvir falar em trato de influência, você vai lembrar que a venda de fumaça é alguma coisa imaginária, que nós vamos escorrer um pouquinho sobre ela, sobre o tipo objetivo, a proteção dessa administração. Nós vamos estar terminando esse primeiro bloco. O primeiro bloco foi mais uma apresentação geral mesmo, que eu gostaria de passar para vocês, principalmente em relação ao trato de influência, e essa diferença de exploração de prestígio. É uma ótima pergunta a ser formulada, e que você precisa compreender perfeitamente essa diferença de trato de influência e exploração de prestígio. Espero que você esteja anotando essas informações que eu estou passando, espero que você anote as demais informações que eu vou estar passando com vocês também. Está ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.